Mas é claro que eu vou te dar o dinheiro que precisa, mas o que me dá muita raiva é que você tenha que pagar o Álvaro. Eu também sinto muita raiva, Carlos. Não fico nada feliz em ter que dar dinheiro pra esse homem, mas se é disso que eu preciso pra tirar o meu marido de lá, faço isso e muito mais. Tem razão. Mas você não vai sozinha, tá? Não. Eu vou com você. Na verdade, eu queria pedir isso ao Antônio. Você tem muito trabalho aqui, Carlos, e o Antônio agora é seminarista, e talvez isso nos ajude a poder convencer esse homem a dizer a verdade. Pra que o Álvaro nos ajude. Renata, o Álvaro não tem consciência, não sente culpa, nem ressentimento, nada. Eu sei, eu já sei, já ficou claro. Mas a gente nunca sabe de que maneira convencer os outros. Eu preciso conseguir meu objetivo, que ele diga a verdade. Tá bem, claro. Vai dar certo. Mas, se o Antônio não puder ir com você, me avisa que eu vou, tá? Pode deixar. Muito obrigada. Tchau.